Programa é show com Cuiabano Lima. Oferecimento Sabenhago, a rede forte do interior. Cubitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. O melhor equipamento para você, pecuarista. Estamos começando o programa é show com Cuiabano Lima, aqui na sua Band TV Clube. Ribeirão Preto e toda a região, obrigado a você pela audiência. Vamos começar essa manhã de domingo com muita música, com muita alegria, porque você merece. Estamos aqui de noite, noite e dia, respirando e levando as canções que tocam o coração. As músicas sertanejas da atualidade e também os modão. Sempre retratando a nossa história, a nossa tradição. Recebendo hoje, nesse programa, eles, Cuiabano, meu xará. Oi, isso aí. Tudo bem? Você é de Cuiabá? Prazer, viu? Não, eu sou francano, cara. Na verdade, eu sou mineiro. Sou de São Sebastião do Paraíso, moro em Franca desde 11 anos de idade. Já considero Franca como a minha cidade, né? É muita mentira pra pouco documento. É que eu falo, é igual eu. Minha mãe é mineira, meu pai é goiano. Eu nasci em Barretos e me chamo de Cuiabano, pra valer a rima, Cuiabano Lima, Cuiabano e Corumbá. Você é de Corumbá, Corumbá? Só o nome que é importado, viu? Tá vendo? Eu tô falando. Eu vou falar um negócio pra vocês. O dia que a artista chamar o nome próprio, não faz sucesso. Não tem nem como. Se eu te falar o nome, que você vai dar risada. Não, mas o meu também. Com certeza o meu é pior que o seu. Pode ficar tranquilo. É uma homenagem, né? A gente tá homenageando as tradições aí, as cidades, as capitais. Cuiabano e Corumbá, sejam bem-vindos aí. O prazer é nosso. Vamos tocar muita moda boa recebendo. Até que enfim, esse programa me trouxe duas belas mulheres pra poder trazer e abrilhantar aqui a nossa televisão na sua manhã de domingo. Quero agradecer muito Aninha Mendes. Aninha Mendes e Patrícia. Só que agora eu fiquei contrariada. Diz ele que artista com nome original não faz. Agora, Ani, vambora. Pois é, meu nome é Ana Mendes e o dela Pagli. Não, mas pra homem e pra mulher dá certo. Marília Mendonça dá certo. Só pra homem. Maiara e Maraíza tá ok. Feliz, hein? Tá vendo? Não, vai ser isso mesmo. Aninha Mendes e Patrícia, sejam bem-vindas. Muito obrigada. Eu gosto muito do nome Patrícia. É, Patrícia. Que é mistura de patroa com polícia. Gosto também. Né? É um perigo, hein? Não é não? E recebendo, sejam bem-vindas aqui de coração. Estão recebendo também esse ícone. Ícone. Mais de 30 anos de carreira. Rogério Reis. A alegria toda minha em estar participando do teu programa. E tô muito feliz por mostrar aí um pouco das minhas canções aqui no teu programa. Obrigado. Seja bem-vindo, senhor, aqui. Vou chamar o senhor de senhor, porque o senhor é jovem, mas há mais tempo. Pouquinho. E eu fiquei sabendo que o Rogério Reis, ele tem uma ligação muito forte com a música Campeira, com a música Gaúcha. Então a gente quer ver o melhor em homenagem a todo mundo que ama o Rio Grande, como eu. A todo o pessoal do Rio Grande do Sul. Nós vamos cantar muita música boa aqui, pra poder honrar essa tradição aí. Com a sua permissão, todo cantor, cantora, eles nascem seguindo um cantor. Se você chegar perto do Chitãozinho Chororó, eles gostam de um cantor. E eu me inspirei num cantor pequeno lá do Rio Grande do Sul, que chamava Teixeirinha. Aí eu não quero competir com o Teixeirinha, que jamais alguém pode competir com esse, que ele, cara, é fantástico. Mas eu canto bastante música desse cabra. Então vamos começar com o Rogério. Vamos começar aqui, do meu lado esquerdo. Rogério Reis, vamos relembrar um pouco, então, desses modão que toca o coração, que traz essa referência, essa homenagem a todo o povo gaúcho, ao povo campeiro. Cuiabano, eu vou... A primeira não é do Teixeirinha. Tem problema. É do Baitaca. Aqui quem manda é você. Vai do jeito que você quiser. Vambora, banda capial! Fui criado na campanha e rancho de barro e capim, Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, Perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados. Quando o roubo a estrela d'alva, a quente a chaleira quase no glareiro o dia. Meu pico de arreio relixando a estrevaria, Enquanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuta o grito do sorro, e lá no pique eu tiro o lixão, com todo o d'orilho. Na boca da noite me aparece um zurilho, Vem me já perto do casa pra indicar com a cachorrada. Numa cama de pelego, acordo em madrugada, Escuta uma mão pelada, acolando no banho-adal. Eu me criei chupim bagual, orrando o sistema antigo, Comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal. Quando o roubo a estrela d'alva, a quente a chaleira quase no glareiro o dia. Meu pico de arreio relixando a estrevaria, Enquanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuta o grito do sorro, e lá no pique eu tiro o lixão, com todo o d'orilho. Na boca da noite me aparece um zurilho, Vem me já perto do casa pra indicar com a cachorrada. Isso é que é gaiteiro bom! Reformando o alambrado na beira de um corredore, No cabo de um socadone, com as mãos rodeadas de calo. No meu manco eu dou o estalo, eu sigo a minha campeira, E uma perdiz ressabieira, voa e me espanta o cavalo. Quando o roubo a estrela d'alva, a quente a chaleira quase no glareiro do dia. Meu pico de arreio relixando a estrevaria, Enquanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuta o grito do sorro, e lá no pique eu tiro o lixão, com todo o d'orilho. Na boca da noite me aparece um zurilho, Vem me já perto do casa pra indicar com a cachorrada. Lá no centro do galvão, ouço cantar de um nambu, Numa trincheira um jacu, cantar o sábio e a naspitanga. E bem na costa da sangra, terra vai cair o bezerro, No barulho do sincero, eu encontro os bois de canga. Quando o roubo a estrela d'alva, a quente a chaleira quase no glareiro do dia. Meu pico de arreio relixando a estrevaria, Enquanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuta o grito do sorro, e lá no pique eu tiro o lixão, com todo o d'orilho. Na boca da noite me aparece um zurilho, Vem me já perto do casa pra indicar com a cachorrada. Muito bacana isso, Rogério Reis. Obrigado. Não é show com Cuiabano Lima, agradecendo mais uma vez nosso grande parceiro. Savenhágua, rede forte do interior, inaugurando mais uma loja em Araraquara. Um beijo a todos vocês de Araraquara, essa cidade incrível. Parabéns, Savenhágua, rede forte do interior, não é show com Cuiabano Lima. Agora eu quero falar com a Aninha, com a Aninha e com a Patrícia. Ei, Aninha e Patrícia. Oi. Ei, Cuiabano. A Aninha é de Uberaba. Sim, sou de Uberaba, isso. E a Patrícia é de Perdizes. Eu sou do Perdizes, Perdizes. Você conhece lá? Não, é, lá eu já fiquei perdizo lá. Ah, é? Já fiquei perdizo. Não, é muito... Um dia eu cheguei lá, fiquei perdizão lá. Fica mesmo. É, ainda mais que chega, o povo lá é bonito, o padrão lá é tudo assim mesmo. É, tudo de jeito aqui foi pra mais, entendeu? O negócio lá é assim, equilibrado. É o povo equilibrado. E como é que eu tinha falado aqui mais cedo e a autoestima tá boa. Clovinho, Clovinho, autoestima tá boa. Quero agradecer a Elaine Scalon que trouxe vocês aqui, minha amiga querida, de longa data. Entendeu? A Elaine que é uma pessoa assim, uma grande empresária do show business, do show sertanejo. Parabéns, Elaine, pelo seu trabalho. Uma das maiores empresárias de shows do país. Essa mulher é uma guerreira. Porque ela já enfrentou pra poder fazer as grandes feiras aí do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais, do Brasil. Então, parabéns, Elaine Scalon, pelo seu trabalho. E tá trazendo aqui a Aninha Mendes, é a Patrícia. Né, Patrícia? Grande, Elaine Scalon. Um beijo pra ela. Vocês são lindas, viu? Muito obrigada, viu? Agora tá na moda, agradecer. Muito obrigada, muito obrigada. Tudo é nosso amor, agradecer. Muito obrigada. Elaine, grande parceira nossa aí também, apoiadora. Pessoa igual você falou, lutadora, né? Lutadora, guerreira, assim como vocês. Vão de moda? Vão de música? Vão cantar. Vão cantar. Aqui não é show com Cuiabano Lima. Pela primeira vez. Segura aí, quero que vocês curtam muito. Aninha Mendes e Patrícia aqui não é show. Aqui não é show. Pra não perder o costume, a Aninha Mendes vai pra todos os caminhoneiros do Brasil. Oh, segura. Cada palmo dessa estrada eu conheço bem. Vou levando minha vida nesse vai e vem. E não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia. Cada cidade que passa eu levo alegria. E quantas estrelas já vi iluminando o céu. Madrugada de sereno, olha o meu chapéu. E já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade. Cada ida, cada volta é só felicidade. Minha vida é segurar as rédeas do poçante, louco da estrada, velha do volante, louco apaixonado, mas um viajante. E minha vida é igualzinha a vida de um peão. Também tem saudade no seu coração. Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão. Segura, alohan. E quantas estrelas já vi iluminando o céu. Madrugada de sereno, olha o meu chapéu. E já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade. Minha vida é segurar as rédeas do poçante, louco da estrada, velha do volante, louco apaixonado, mas um viajante. E minha vida é igualzinha a vida de um peão. Também tem saudade no seu coração. Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão. Cada palmo dessa estrada, eu conheço bem. E agradecer meu grande parceiro, nosso patrocinador, nosso amigo. Troncos Triângulo, em nome do Pedrão, meu parceiro. Obrigado aí Flávia, as meninas, Pietra e Dudinha. É uma família, gente, uma família. E um cara que sonhou em trazer o melhor equipamento para o pecuarista. Troncos Triângulo, é uma fábrica mineira de Uberlândia. Equipamentos agropecuários com entrega para todo o Brasil. Oferece a linha completa para você, pecuarista. São quatro tipos de tronco de contenção, modelos americano. Com duas cabines veterinárias, dianteira, traseira, cabine também em versão compacta. Troncos Triângulo também produz gaiola de pesagem, eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro para bovinos. E dizendo que eles têm fabricação própria. Nada lá é terceirizado. Tudo feito manualmente, com muito capricho. A qualidade das madeiras. Então, você tem que conferir. Acesse troncostriangulo.com.br e conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus, ok? Entre em contato e faça seu orçamento. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Tá, agora eu tô aqui do lado desses boiadeiros aqui, eles que não são nem de Cuiabá nem de Corumbá, assim como eu, Cuiabano Lima, não sou de Cuiabá, mas tem um grande amor por aquele estado, Mato Grosso, Cuiabá, todos vocês, um grande beijo. Tamo aqui recebendo, pela primeira vez no show, Cuiabano e Corumbá. É isso aí. E é uma honra pra gente estar aqui, primeira vez em seu programa. Obrigado, meu irmão. E te conhecendo também pessoalmente. É uma honra pra gente, de coração. Sejam sempre muito bem-vindos aqui. Espero que voltem sempre. Vão de música. Vamos simbora, então. Pro nosso telespectador aqui na Band TV Clube. Simbora, então. Segura! Hoje o meu telefone tocou bem cedinho ao me despertar Notei que era inteiro urbão, pois a ligação chamava a dobrar Assim, quando completou essa ligação, notei sem demor A voz de um ex-amor que há muito tempo tinha ido embora Ela me falou chorando, oh meu grande amor, por Deus me ajude Nos braços de um canalha, eu perdi a paz e a minha saúde Meu coração magoado, todo o meu passado me fez recordar Quando a gente ama a distância e volta que a saudade expande No primeiro voo para Campo Grande Eu juro, querida, que vou te buscar As águas do São Francisco estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo que eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom Foi obrigada a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite pro lar Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha esperando as águas baixar Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente Muitos beijos e abraços aumentaram o da gente E eu pedi da São Pedro E aumentasse a enchente São Pedro, eu estou gostando As águas vai aumentando Meu amor, fica contente Uh, 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 vai a sabonete Aô, que moda, hein? Você que tá aí em casa, pensa bem Pode arrastar o sofá aí, vão pra cima Porque começou o é show com tudo Cuiabana e Curumbá, o bicho vai pegar, hein? Chacoaiando o bambu aqui Chacoaiando o bambu, não é não? Chacoaiando essa pandemia, né? Pra legrar um pouquinho É, pois é, e levantando o astral na sua manhã de domingo Aqui, não é show, na sua televisão A gente vai voltar rapidinho O intervalo é rapidão Segura aí, não sai daí, não Tudo pra casa toda Conheça também as vantagens do Savegane Bateu aquela fome? Ribeirão Food O aplicativo com os preços mais baratos e claro Com toda a qualidade que você merece Se antes as empresas pagavam até 30% do preço cobrado por entrega Aqui é taxa zero Compromisso com a qualidade Os melhores restaurantes com os menores preços Ribeirão Food O mais barato Instale já nosso aplicativo Disponível em Android e iOS A Troncos Triângulo Fábrica mineira de equipamentos agropecuários Oferece linha completa pra você pecuarista São quatro opções de troncos de contenção modelo americano Duas cabines veterinárias Uma cabine traseira Uma cabine dianteira E a versão compacta A Troncos Triângulo também produz Gaiola de pesagem eletrônica Balança de sapata Barra de pesagem E bebedouro Acesse troncostriangulo.com.br Barra 360 E conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus Entre em contato e faça seu orçamento Troncos Triângulo O melhor equipamento para você pecuarista Claro Shopping Com genuíno sabor Foi desenvolvido para atender os mais exigentes paladares Composto por ingredientes do mais alto padrão e qualidade O Claro Shopping possui fórmula exclusiva Nas versões Pilsen, Vinho, Escuro e de Trigo Seu sabor e qualidade estão atrelados aos nossos processos Sem pasteurização, sem conservantes Sem estabilizante de creme Totalmente natural Para todas as ocasiões A melhor pedida é Claro Shopping Agora em Ribeirão O sabor do campo ficou ainda mais perto de você Estância Caipira Restaurante e pizzaria Traz uma diversidade de pratos Self-service Sobremesas E no jantar Rodízio de pizzas Para aguçar os paladares mais exigentes Conheça a nova Estância Caipira Sem taxa de serviço E estacionamento gratuito Avenida Presidente Vargas Mil e cem Pra cozinhar, pra beber, pão pra acompanhar E pra economizar Vem lá no Sabe em Água Você vai encontrar Tudo pra casa toda Conheça também as vantagens do Sabe Ganhe Vem lá no Sabe em Água Você vai encontrar Estamos de volta aqui no É Show Nessa manhã de domingo Top Você conferindo e assistindo e vendo O melhor da música sertaneja Recebendo essas duas belas cantoras Intérpretes Mulheres que representam muito bem A nossa música Que representa você mulher aí em casa Que é uma guerreira Que é uma lutadora Que é uma vencedora Obrigado Aninha Mendes e Patrícia Quero contar uma historinha rápida Aninha E a Patrícia elas tem 3 anos de dupla De formação Um estilo sertanejo De qualidade Mostrando qualidade vocal De interpretação Fazem com amor Já teve participações Em vários programas nacionais Como nosso querido Raul Gil Que sempre revelou grandes talentos E elas também foram quarto colocadas Na Revelação Sertaneja Onde tinha mais de 5 mil Inscritos nesse concurso É um programa Revelação Sertaneja? Isso É um programa na TV Aparecida Ah bacana Era um quadro no programa do Kleber E tornou-se programa Agora todo ano tem Maravilha É tipo um especial de final de ano Na verdade é tipo um The Voice Só que versão Sertaneja É um concurso É um concurso mesmo É um concurso de música Isso E parabéns aí Porque a gente sabe Que tantos talentos Que tem nesse país A gente conseguiu Obter um êxito Como vocês conseguiram aí Com certeza Pra nós foi uma surpresa Muito grande né Ninha E não vamos dizer que foi fácil não Porque agora você tá falando Muita gente talentosa Muita gente talentosa né Muita gente boa Eu acho que tudo é o dia Sabe Eu acho que tem o dia Que você tá melhor Eu acho que tem o dia Que você tá numa energia Diferente Eu acho que Não é só cantar Mas também o nível De interpretar né Como se você se porta no palco A presença de palco Eu acho que é fundamental A escolha da música né A escolha da música Exatamente Eu acho que tudo isso São várias coisas Que compõem aí O melhor momento Naquele dia Que Deus abençoe Fala na hoje Vocês verdadeiramente Merecem né Parabéns Pelo trabalho E vão de música então Obrigada Bora lá então Parabéns pelas conquistas Essa música Muitas pessoas gostam demais Que a gente cante E eu acho que Todo mundo tem uma história Assim na família Apesar de ser triste Mas é uma música Que traz muita emoção Vamos então Aninha Mendes e Patrícia Aqui no É Show É moda bonita hein Enxugue esse rosto E venha aqui fora Como de costume E vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalumes Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordada Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo Um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente De beijo Mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes Mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Enxugue esse rosto E venha aqui fora Como de costume E vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalumes Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordada Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo De boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo Mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes Mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Enxugue esse rosto É... Aqui não é show com Cuiabano Lima Claro Chop Claro que é Chop Né, Lohan? Essa vai pros meus parceiros Edmilson e Serjão Da Claro Chop Um Chop diferenciado Que eu adoro Cremoso Aquele Chop que vem com colarinho assim Agora que você toma Você sente o verdadeiro sabor E você Contempla e celebra Com os amigos Matéria-prima de primeira Vários sabores Que estão conquistando Os paladares Mais exigentes De todo o Brasil Se você ainda não experimentou Vai minha dica Claro Chop E agora principalmente Na sua casa Pode pedir Via delivery também Claro Chop Claro que é Chop Rogério Reis Esse grande intérprete Que está aqui Hoje abrilhantando O nosso programa Ele que é proprietário Da casa de show Renomada de São Paulo São mais de 30 anos De carreira Interpretando modas Canções Gaúchas E com muita irreverência Com muito talento Sempre mostrando Um estilo próprio E sempre reverenciando E enaltecendo Grandes intérpretes Da música campeira Da música gaúcha Como Teixeirinha Não é isso? Então Na realidade Eu sou conhecido Na grande São Paulo Na capital Como um baileiro Eu faço baile há muitos anos Baileiro? É E a minha casa Fica na zona leste Só não pode falar O nome da casa, né? Pode aí Lógico que pode Clube Atlético Carrão Na zona leste Da grande São Paulo Atlético Carrão Exatamente Não é Carrão então? Não, é carro grande É carro grande Carrão Por que que esse nome aí? Agora me despertou Clube Atlético É pra quem coleciona Carros, né? Deve ser Eu não sei Porque é casa antiga, né? Fica também no bairro Carrão Ah, entendi Isso é antigo Isso é de Sei lá 200 anos Nossa senhora E aí isso caiu na sua mão Exatamente Eu tô lá Há bastante tempo Nessa casa Eu tô Há quase 30 anos E você se apresenta Lá na casa? Se apresenta? Canta? Todos os finais de semana Nós nos apresentamos Eu tenho uma Uma banda Exatamente Mas faz seis meses Que nós estamos parados É, todo mundo A casa criou Teia de Aranha Rogério Não, mas a gente vai voltar Se Deus quiser E eu quero saber Se o povo deve estar com saudade Dessa casa E do show Aí você leva outras duplas Outros artistas Levamos Nós já fizemos sertanejo Também na casa Algumas vezes, né? Mas o forte da nossa casa É São Paulo é forró Forró Não tem jeito É forró Essa pegada de vaneira Xote Pisadinha Então nós estamos fazendo Exatamente Pisadinha também, né? Então nós fazemos aí tudo Maravilha Então vamos lá Ele interpretando Teixeirinha Rogério Reis Só um minutinho Eu quero oferecer o Gama Lá de São Joaquim da Barra Um dos maiores Alô, Gama Empresários sertanejos O Gama tá aí O Gama Tá aí, tá aí presente Gama, o homem que a mulherada ama Um abraço, Gama E Valtinho O grande cozinheiro da cidade franca E eu canto O Gama, o Gama O Gama é dos grandes revendedores, né? Divulgadores de grandes artistas De muitos anos, né? É um dos maiores O trabalho dele é muito bacana A gente sabe disso Seja bem-vindo aí, Gama Acompanhando o nosso querido Rogério Reis Muito obrigado E eu canto Velho Casarão Bora então Segura aí Velho Casarão Já quase da pera Da grande figueira Sombria no telhado Se ela falasse Contava a história De quem te plantou Há um século passado E como eu sou neto De quem lhe plantou Eu conto a história Casarão amado Nas suas paredes Tem furos e balas Das revoluções Que a história fala Serviu de trincheira A varanda e a sala Pra ser o construtor Meu avô afamado E meu avô afamado Ali meu avô Doze filhos criou Sou filho de um Que empunhou a bandeira Meu avô morreu Ficou meu pai Mandando na estância Pela vida inteira Meus tios foram embora Pra outra querência Ficou o casarão Que foi sempre trincheira Na frente meu pai Seu chimarrão tomava Comigo no colo Ele me embalava Com a minha mãe Os dois cantarolavam Para me dormir Na sombra da figueira Lá por trinta e dois Houve outra revolta As forças chegaram E foram invadindo Meu pai e minha mãe Abraçados aos fuzis Velho casarão Outra vez resistindo Lá do meu berço Eu saí gadeando Pra ver e ouvir E a bala zunindo As forças recuaram Acabou a desgraça A figueira grande Abafou a fumaça Meu pai demonstrou Ter ficado com a raça Do meu velho avô Que brigava sorrindo Casarão querido Da grande figueira Ali fiquei moço Faceiro e pachola Meu pai me ensinou A ser bom cantador E o primeiro acorde Dei uma viola Depois veio a morte Levou os meus pais Saí pelo mundo E a minha fama rola Quando eu ficar velho Velho casarão Volto pra contigo Tomar no chão Da grande figueira Quero meu caixão E pra minha alma O céu por esmola E como não falar De uma boa comida Agora aqui não é show Tem eles Estância Caipira Me chamaram de Caipira Pra quem chamou Vou responder Estância Caipira Tem a melhor comida Eu tenho orgulho em dizer Deixa eu falar pra vocês Quer um bom lugar Pra almoçar Levar família E reunião de amigos Negócios Vou te dar uma dica Estância Caipira O melhor restaurante De Ribeirão Preto Sem dúvida nenhuma Variedade De pratos Vários sabores Uma cozinha inteligente Uma culinária De primeira Não tem igual Fica ali na Vargas Número 1100 E também tem manobrista No local Segurança pra sua família Tamo junto e misturado A Estância Caipira Cuiabana e Curumbá Vamos cantar Porque agora o bicho Vai pegar não é show Essa música de trabalho Nossa chama assim Aluga-se uma casa Aluga-se uma casa Tá tocando todos os rádios Do Brasil Aluga-se uma casa Você que tá aí Precisando de uma casa Pra morar Eles tão alugando A casa deles Entendeu O precinho bacana O IPTU já tá atrasado Faz uns 4 anos Conta de luz e água Sem pagar Aluga a casa deles Pelo amor de Deus Não Vocês vão morar Despeja só daqui 10 anos Tamo precisando E essa música Tá tocando em todos os rádios Agradecer aos radialistas De todo o Brasil Bacana Com a força aí Com a composição de vocês O Amaral também Agradecer ao Amaral Não, a composição não é nossa É do Bruno Do Felipe E do Felipe Carbone E de Franca também Beleza Bruno Villela Felipe Carbone Simbora então Cuiabana e Curumba Simbora Tá fazendo mês Que eu tento dormir Mas o sono Não vem pra piorar Na TV Tá passando Aquele seriado Que você gostava Eu nem imaginava Que eu pudesse gostar Tô tentando cuidar Do aquário E da planta Que você deixou Mas os peixes Parece que não tem mais vida A planta já murchou Sem ter o seu amor Ouço alguém Batendo no portão Vou correndo Será que é você Infelizmente Não foi dessa vez Era o carteiro Com as compras do mês Aluga-se uma casa Com dois quartos Toda amobiliada Só não repare A cama ainda bagunçada Eu já nem mais usava Eu tô dormindo No sofá da sala Aluga-se uma casa E o aluguel Fica pra outro janeiro Se o que me importa agora É me mudar primeiro Se tudo lembra ela Hoje a calçada vai ser o meu Travesseiro Ouço alguém Batendo no portão Vou correndo No sofá da sala Aluga-se uma casa Tá largado na rua A cama tá Do jeito que é Depois da última noite De amor Ficou aquela cama bagunçada O perfume O cheiro dela tá ali Você tá dormindo na sala Não tá nem mexendo De preto tal Aí na calçada O travesseiro também conforta Vai sofrer pra lá Ave Maria Mas que moda boa hein Não é? Tem muita gente aí Que já passou por isso Isso é sério Entendeu? Inclusive tem um pessoal Aqui da minha equipe Aqui da matriz Aqui tá passando por isso Sério Se identificaram então Só que assim Eles não tem nem calçada mais Nem calçada Eles tem mais Mas eu quero dizer Que eu gostei demais Dessa moda Obrigado Muito boa A gente gosta Tem gente É chora Você chora de tristeza Por se identificar Ou chora de rir Não é não? Tem dois jeitos de chorar Moda boa Cuiabana e Curumbá Gente Tá muito bacana o programa Espero que vocês estejam gostando A gente vai pra um comercial rapidinho E volta já Aqui não é show Não sai daí não Pra cozinhar Pra beber Bom pra acompanhar E pra economizar Tudo pra casa toda Conheça também as vantagens do SaviGanhe Tem lá no SaviAgo Você vai encontrar Bateu aquela fome Ribeirão Food O aplicativo com os preços mais baratos e claro Com toda a qualidade que você merece Se antes as empresas pagavam até 30% do preço cobrado por entrega Aqui é taxa zero Compromisso com a qualidade Os melhores restaurantes com os menores preços Ribeirão Food O mais barato Instale já nosso aplicativo Disponível em Android e iOS A Troncos Triângulo Fábrica mineira de equipamentos agropecuários Oferece linha completa pra você pecuarista São quatro opções de troncos de contenção modelo americano Duas cabines veterinárias Uma cabine traseira Uma cabine dianteira E a versão compacta A Troncos Triângulo também produz Gaiola de pesagem eletrônica Balança de sapata Barra de pesagem E bebedouro Acesse troncostriangulo.com.br Barra 360 E conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus Entre em contato e faça seu orçamento Troncos Triângulo O melhor equipamento para você pecuarista Claro Shop Com genuíno sabor Foi desenvolvido para atender os mais exigentes paladares Composto por ingredientes do mais alto padrão e qualidade O Claro Shop possui fórmula exclusiva Nas versões Pilsen, Vinho, Escuro e de Trigo Seu sabor e qualidade estão atrelados aos nossos processos Sem pasteurização, sem conservantes, sem estabilizante de creme Totalmente natural Para todas as ocasiões A melhor pedida é Claro Shop Agora em Ribeirão O sabor do campo ficou ainda mais perto de você Estância Caipira Restaurante e pizzaria Traz uma diversidade de pratos Self-service Sobremesas E no jantar Rodízio de pizzas Para aguçar os paladares mais exigentes Conheça a nova Estância Caipira Conheça a nova Estância Caipira Sem taxa de serviço E estacionamento gratuito Avenida Presidente Vargas Mil e cem Tudo pra casa toda Conheça também as vantagens do Savigani Tem lá no Sabenago Você vai encontrar Vai de lá bater no pé Vai de cá bater na mão Bananá 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 Nós Tô tudo no bailão Vai de cá bater no pé Não é? Vocês sabem que aqui é um programa feito pra sua família, né? Pra nossa família Mas a gente tem também uns momentos de descontração que é menos familiar Mas você sabe que Eu quero falar que esse homem Que esse homem É homem, né? É um homem Falar com um pai de família aqui Um cara muito sério Eu recebi Eu recebi aqui Ó Eu recebi um áudio aqui do Do celular da Aninha Deixa eu pôr aqui pra vocês verem aqui Eu pôr Vai fazer você rir muito Que isso, gente? Parou Virei palhaça agora É isso? Não é isso É que Cala a sua boca, bofe lindo Escuta aqui, locutor Só porque você tem essa voz linda Eu, hein? Deixa que eu mesmo falo, vai Gente, tô chegando A partir dessa segunda-feira Estarei com você todos os dias Às seis da tarde Ou às seis da noite Ai, lógico, eu esqueci Ah, na dúvida Vamos ser às dezoito horas Eu vou comentar tudo Que tá bombando na internet Vai ter enquete Quem sabe Boca Ai, não Enquete Vou dar conselhos amorosos Vai ter muita coisa legal E claro Muita música boa E a sua participação Então já sabe Todo mundo ligadinho Na onda noventa e três Para ouvir a Claudinha Eu disse Claudinha Não Claudinha Conto com vocês Como se faz, linda Agora você pode falar A Hora da Claudinha Estreia nesta segunda Às dezoito horas Mais uma da rádio Que é tudo de bom Que porra é essa, bicho Que história é essa de Claudinha Um cara de chapéu de bota No programa do Cuiabã Lima O homem mais gonorante Que exige Que história é essa aqui Que nós aqui é só modão Música pra família Como é que é essa história Você tinha que ter comunicado A nossa produção Que a gente respeita Mas que história é essa de Claudinha Conta pra mim Na verdade Foi você que começou No programa Como o programa bombou demais O povo começou a me ligar Vem, trabalha aqui na rádio Com a gente Aí através de você Do seu cheiro lindo Deu certo Eu vou falar um negócio Pra você, cara Desejo sucesso Pra sua vida Entendeu? Que Deus te abençoe Mas a partir de hoje Você pode procurar Um outro canal Entendeu? Um outro programa Porque o seu canal Está aberto Entendeu? Depois que você divulgou Que o seu canal Está aberto E disponível Né? Fabinho Que história é essa De Claudinha? Fala pra mim Sério agora Isso aí já é uma brincadeira Que a gente faz Entre amigos aqui Do Campeão Banda Lucão Todo mundo já conhece Entendeu? Todo mundo já conhece O canal seu? Não É Através de uma brincadeira Nossa Eu sempre mandava áudio Lá na rádio Onde tem muito músico Então a gente Tira sarro nos músicos Em banda O diretor da rádio Falou Vem cá pra gente conversar Aí você fez um programa Agora de humor É isso? É Começou segunda-feira É a hora da Claudinha Aí a gente vai fazendo humor Contando papo Me chama lá Me chama lá Não Aí Vai, fala Depois eu vou querer Que você grava um vídeo também Pra gente pôr no Instagram da gente Qual que é o Instagram da gente? O Instagram da gente é É Arroba Claudinha da Onda Claudinha da Onda Então você que tá em casa Segue lá Arroba Claudinha da Onda Que é essa figura maravilhosa Eu costumo dizer Que que um homem não faz Pra não pegar num cabo Dua enxada Não é verdade? Vira Claudinha Depois da E o programa é que hora, bebê? É das 18 Às 19 Hora Pois é Graças a Deus Que é uma hora só Né? Uma hora passa rápido Né? Então, meu irmão Sucesso pra você Deus te abençoe Tá bom? Que você não É um personagem Na verdade Que ele faz Né? Um cara bem casado Pai de família Paga 18 Pensão alimentícia Mas dentro do contexto É um cara que tá aí Levando humor pra galera Obrigado Fabinho Um grande músico E dizer que Você só não abandona nós Ok? Jamais, lindo Então tá bom, gato Aqui não é show Com Cuiabano Lima Fabinho aí Na sua televisão Obrigado Fabinho Tamo junto Vamos de música Aqui não é show Com Cuiabano Lima O bicho vai pegar É Cuiabano e Corumbá Bora Segura assim Quero ver A outra Para que começar Tudo aquilo de novo Não vê que vamos dar Mais motivo pro povo Que tanto já falou Para que recordar São palavras que só Me fizeram chorar O caminho da vida Que é cheio de espinho Sempre um pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Eu concluo sozinho Que o nosso romance Se precisa parar Por favor te peço Não me procure É pro nosso bem Nós dois já sofremos Por esse mundo Como ninguém E se me encontrar Um dia na rua Com outro alguém Fique conformada São os espinhos Que a vida tem No caminho da vida Que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho Sempre um pedacinho Como ninguém E se me encontrar Um dia na rua Com outro alguém Fique conformada São os espinhos Que a vida tem Fique conformada São os espinhos Que a vida tem E aqui no é show A Kombi Trans Que é o nosso parceiro De muito tempo Desde a época Do nosso saudoso Juliano César Um abraço aí Marcelo Camargo Que era fã E é fã ainda Do Juliano César A Kombi Trans Inaugurando Um novo escritório Em São Paulo Na capital A Kombi Trans É responsável Pelo escoamento De grande parte Dos produtos Da Zona Franca De Manaus Também oferece Logística reversa Trazendo cargas De várias regiões Do Brasil Com destino A região norte Desde matérias-primas De consumo E produtos Ligados ao agronegócio Logística completa Desde a coleta Transporte rodoviário Fluvial Armazenagem Entrega Pensou em Amazônia Pensou em Kombi Trans Integrando o Brasil Com sustentabilidade A Kombi Trans Integra o Brasil De norte a sul Combinando o transporte Fluvial e rodoviário Através de uma logística Eficiente e moderna Composta por armazéns Flutuantes E equipamentos rodoviários Com sedes em Manaus Belém Orlândia E São Paulo A Kombi Trans Integra os quatro cantos Do Brasil Em um curto intervalo De tempo No sistema Door to Door Transportando Toda a carga De seus clientes Com segurança E rapidez Conta também Com armazéns Cobertos Em Belém E Manaus Com nove mil Metros quadrados Essa É a Kombi Trans Integrando o Brasil Com sustentabilidade E aqui no É Show Com Cuiabano Lima Eu quero convidar Mais uma vez Mandando muito bem Cantam demais Elas, Aninha Mendes E Patrícia Vão de moda? Bora Essa é boa Pra vocês aí Segura Obrigado meu estado Eu te amo Eu te amo sem igual Sinto bem por ser Goiana Não nego meu natural Sou do norte de Goiás Na minha terra natal Nas margens do Araguaia Ilha do Bananá Tem uma velha canoa Pra minha navegação Pra minha navegação Nas margens daquele rio Aumenta minha paixão Eu vejo um índio moreno Pra mim acenar a mão Pra mim acenar a mão Com linda tanga de pena Faz pena meu coração Contemplando a tardezinha Meu remo não atrapalha Vejo um lindo cara já Sozinho nas brancas praias Aquele rosto trinqueiro Onde a beleza desmaia Meu nome ele fala Vem Canoeira do Araguaia Oh, Canoeira do Araguaia Essa é boa, hein? Não, boa demais A influência musical de vocês é qual? O que vocês pegaram? É doidona assim Vai de Aze, né, Aninha? Vai de Aze Nova, velha, antiga Inclusive essa música das irmãs freitas Que a gente gosta bastante Irmãs Barbosa Da atualidade Marília Mendonça Quem mais, amiga? A Maraíza também a gente gosta, né? Bastante Nós temos referências até Tiveram referências fortes Valéria Barros Minha amiga Valéria Um beijo Grande, grande influência Mandou um beijo também Pra nossa madrinha Geise Bel Geise Bel Teve aqui com a gente já também Linda, canta muito bem também Que honra poder estar recebendo E saber que vocês têm história, não é? Só duas moças que estão Começando há três anos Mas elas têm grandes referências na música Sertaneja Parabéns Obrigada Valeu demais Eu tô encantado com vocês Parabéns Nossa, bom demais Recebendo sempre excelentes convidados aqui Cuiabana e Corumbá Meus brothers Ficaram nossos amigos Rogério Reis Essa referência Na música gaúcha E Aninha Mendes E Patrícia E a gente tá chegando no final do nosso programa Quero agradecer você que tá em casa Muito obrigado pela sua audiência Uma boa semana Um domingo abençoado Que Deus possa abençoar a sua família cada vez mais Fique conosco Domingo que vem tem mais aqui Na Band Club TV Clube Um beijo no coração Cuiabana e Corumbá Obrigado meus irmãos Obrigado de coração Obrigado você Obrigado a toda a equipe Sejam sempre bem-vindos aí Viu? De coração, tá? E vocês vão voltar mais vezes Se Deus quiser Se Deus quiser Agradecer Rogério Reis Obrigado de coração Meu irmão E essas meninas queridas Aninha Mendes E Patrícia Nós que agradecemos Que honra Obrigado É a banda capial Que sempre nos acompanha Aqui no É Show Vamos de moda Até domingo que vem Se Deus quiser Valeu Aô Barbaridade Quem tem amor Tem saudade Quem não tem Passa vontade Eu quero que risque Meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser um remédio Pra curar o seu crédio Quando os seus amores Não lhes satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Valeu! Semana que vem tem mais Segura show aqui na sua TV Valeu! Programa É Show Com Cuiabano Lima Oferecimento Savenhago A Rede Forte do Interior Com Bitrans Integrando o Brasil Com sustentabilidade Tronco Programa É Show Com Cuiabano Lima Oferecimento Savenhago A Rede Forte do Interior Com Bitrans Integrando o Brasil Com sustentabilidade Troncos Triângulo O melhor equipamento Para você pecuarista Para você piúra Com sustentabilidade Com sustentabilidade Para você acompanhar Com sustentabilidade Sem sistemas